Tiaguinho assume namoro com Carol Peixinho. Felizão! Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal! Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade se inscreva no canal e deixe seu like. Agora é oficial! Tiaguinho e Carol Peixinho estão namorando. A novidade foi contada pelo próprio músico, em um post publicado nas redes sociais, no fim da tarde desta sexta-feira, 25 de fevereiro. Luz pra tudo que é lado. No céu, no nosso olhar, no nosso coração. E que seja sempre assim. Iluminado! Felizão com sua luz! Escreveu. O namoro não é tão recente assim. Eles teriam engatado o romance em novembro do ano passado, após o término de No Limite, reality de ação e aventura da TV Globo, no qual Carol participou. Desde então, os dois vinham driblando a imprensa. Em dezembro do ano passado, por exemplo, Carol foi vista curtindo, na beira do palco, o show do cantor de pagode realizado em Barra Grande, na Península de Maraú, na Bahia. Em um vídeo da época, é possível ver o músico procurando pela morena enquanto cantava. Carol, por sua vez, evitava o encontro de olhares e dava as costas, sambando. Desde que Tiaguinho se separou da atriz Fernanda Souza no ano de 2019, após oito anos juntos, o cantor não assumiu nenhum romance. Tiaguinho sempre prezou pela descrição na relação, mas já houve relatos de ambos no mesmo posto de vacinação, em shows e até em fotos, separadas com fãs. Tiaguinho e Caro Peixinho trocam carinhos em Geri. Em janeiro de 2022, Tiaguinho e Carol Peixinho foram flagrados em clima de romance em Jericoacoara. Em um vídeo feito por um fã, os dois estavam em um restaurante à beira-mar enquanto trocam carinho se conversam despretensiosamente.